Um homem chega aqui no terceiro distrito policial na cidade de Timon, no estado do Maranhão, ele não quer mostrar o seu rosto. Ele teve a sua moto tomada de assalto, olha só como ficou o corpo dele, olha. Ele está com escoriações por todo o corpo. Os homens chegaram, derrubaram ele de cima da moto aqui na saída de Timon e tomaram o veículo dele. Amigo, eram quantos? Eram dois. E esses dois homens chegaram, simplesmente te derrubaram e tomaram a tua moto? O que eu acredito que tenha acontecido, deve ter sido isso. Porque quando eu lembro, eu recuperei a consciência e já estava no hospital. As mãos, o rosto dele também bastante machucado, um olho está, olha só, numa situação difícil. Ele não quer mostrar o seu rosto e a gente entende, porque na realidade aqui em Timon, o que estão tomando de motos é um negócio realmente, será joelho, a parte aí também dos pés. E agora ele já está ali exatamente conversando com o pessoal da polícia e a polícia tomando as anotações com relação a esse cidadão que perde para os bandidos a sua moto aqui na saída de Timon no estado do Maranhão. A história desse homem que perde para os bandidos o seu veículo e ainda tem o corpo todo cheio de hematomas depois de uma queda na lente. Então na tela da TV Antena... Shhh!